Vamos nessa! Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire. 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 Non. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída e saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Sous-titrage ST' 501. Mantenha-se à esquerda. Saia-se à esquerda. Amém. Mantenha-se à esquerda. Amém. Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova porta. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Virem à direita. Virem à direita. Tessizando-se à direita. Virem à direita. Tessizando-se à direita. Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calculando uma nova rota Recalculando a rota Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Recalculando Calculando uma nova rota Virem à direita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à esquerda Virem à esquerda Virem à esquerda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL bly Siga em frente. Virem à direita. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.